Olá, fã da tecnologia móvel, o Pixel XL já enfrentou o teste de desempenho do TudoCelular e agora volta para nossas bancadas buscando demonstrar o quão bom é em autonomia. Lembrando que o smartphone da Google está devidamente atualizado para o Android 8. Eu sou Wesley Moraes e volto logo após a vinheta com os resultados dos testes aplicados na bateria do Pixel XL. Aproveita esse momento para seguir o canal, marcar o alerta para não perder as próximas publicações, dá um like e comenta com suas dúvidas ou sugestões. Utilizando o adaptador com suporte para recarga rápida no Pixel XL, temos no processo os tempos de 10 minutos para 8% de carga, 13% de carga após 15 minutos, 28% após meia hora, 59% após uma hora e um tempo total de 2 horas e 8 minutos para completar a carga na bateria de 3.450 mAh. O segundo teste foi a avaliação do tempo de reprodução de vídeos, no qual o Pixel XL garantiu 12 horas e 20 minutos, com uma taxa de consumo próxima dos 10% por hora de vídeo assistido de maneira offline. Em gravação de vídeos Full HD com a câmera traseira do Pixel XL, o consumo foi de 25% após mais de 1 hora, caindo para 50% após 2 horas, mantendo o consumo nessa média para fechar no tempo total de apenas 3 horas e 45 minutos. Apesar de as chamadas de áudio via 3G serem cada vez menos utilizadas, também realizamos o teste com o Pixel XL, descobrimos que o Android 8 garante pouco mais de 9 horas antes que a bateria descarregue completamente. No teste de chamadas em vídeo via Skype em uma rede Wi-Fi, o Pixel XL conseguiu segurar por 4 horas e 15 minutos, com uma taxa de consumo de 10% a cada 30 minutos de uso. No teste com jogos utilizamos 6 títulos por 15 minutos cada, para avaliar a taxa de consumo de bateria. Nos títulos de corrida Asphalt 8 e Asphalt Xtreme a autonomia seria de 3,8 e 6,6 horas, respectivamente. Nos jogos Injustice 2 e Modern Combat 5 os números são de 3,9 e 5,4 horas, enquanto o Clash Royale rodaria por pouco mais de 6 horas e o Subway Surfers renderia cerca de 4,6 horas de jogatina. Agora vamos para o resumo de todos os resultados. Para recarregar completamente a bateria do Pixel XL você precisa de 2 horas e 8 minutos. Com a carga completa é possível reproduzir vídeos por 12 horas e 20 minutos ou gravar vídeos por 3 horas e 45 minutos ou realizar chamadas de voz por 9 horas e 26 minutos ou vídeo chamadas por 4 horas e 15 minutos ou ainda jogar títulos diversos por cerca de 5 horas. Pelo que demonstrou no teste de autonomia, o Pixel XL promete segurar o funcionamento em uso mediano por todo um dia. Com tela de 5,5 polegadas e a plataforma Snapdragon 821 o consumo dos 3.450 mAh não foi tão ruim apesar de sempre se esperar mais do gerenciamento das novas atualizações do sistema operacional da Google, principalmente agora que estamos no Android 8 Oreo. Mas de qualquer forma, é possível dizer que você terá bom desempenho sem precisar de várias recargas ao longo do dia. Para mais vídeos do Pixel XL, incluindo um comparativo de câmeras e também de tela, fique ligado no canal do TudoCelular. Você pode conferir boas ofertas nos cards aí na tela e também na descrição deste vídeo. Obrigado por nos acompanhar, até a próxima e não esquece, dá like!